Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, mais um vídeo aqui para a gente bater no papo sobre o PlayStation 5 Pro. Lembrando que o nosso grupo de pré-venda está aí embaixo, caso você queira só saber do PlayStation 5 Pro. A gente tem um grupo do WhatsApp e caso você queira entrar no nosso grupo de promoções gerais, que tem coisa de PC e tal, a gente tem aí embaixo, sua presença será muito bem-vinda. Bom pessoal, todo mundo sabe que o PlayStation 5 Pro é desnecessário e desrespeitoso por parte da Sony, assim como tantas e tantas e tantas e tantas outras coisas que a Sony faz e vem fazendo desde o lançamento do PlayStation 5, só que ninguém falava absolutamente nada. Os jogadores do PC, por exemplo, jogando jogos de graça, os jogadores do PC que não pagam para salvar online, jogam online de graça e uma série de coisas, jogos que saem completo com DLC no PC mais barato do que no PlayStation 5, versões melhores no PC e por aí vai. Tudo que a Sony tem feito é mais ou menos desnecessário e desrespeitoso, principalmente com a galera do PlayStation 5. E agora, as pessoas no mundo inteiro estão reclamando dos 700 dólares cobrados pela Sony no console. Mas será que esses 700 dólares está realmente caro para aquilo que o console tem dentro? É claro que a Sony, mais uma vez, não foi nem um pouco transparente, mas baseado naquilo que a Sony apresentou, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia e comparar com o PC, já que são muito parecidas as arquiteturas e chegar num denominador comum ali de como mais ou menos o console vai performar. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor! Então a galera reclamou bastante dos 700 dólares, né? E eu tenho aqui com uma loja, que é uma das lojas mais conhecidas nos Estados Unidos. A gente pode simplesmente montar o nosso PC aqui com as melhores peças em dólar, ou seja, esse aqui é o melhor preço que a gente vai conseguir, pra gente tentar chegar próximo do PlayStation 5 Pro. Lembrando, cara, pra mim, pra mim, o PC sempre vai ser melhor. O PC você pode fazer um upgrade... Ah, o processador ficou desatualizado? Troca o processador. Ah, tá faltando memória? Bota memória. Ah, eu quero mais espaço? Bota o TSSD. Ah, minha placa de vídeo não tá mais renderizando em 8K? Troca a placa de vídeo. O PC é sempre melhor. A única coisa que tem agora é o pequeno delay pra você poder jogar os jogos do poderoso PlayStation 5. exclusivos, né? Claro, ou não tão exclusivos assim, né? Você vai tomar um spoiler ali do Tiff, provavelmente. Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai montar um PC aqui com uma configuração próxima, ou um pouquinho melhor, do PlayStation 5 Pro. Então, vamos lá dar uma olhadinha aqui primeiro na CPU que a gente pode escolher. Ó, tem uma lista aqui. Vamos lá. CPU. O que a gente pode escolher de CPU aqui pra gente colocar no nosso temido console? Tem o Ryzen 3.800X. Vamos botar aqui. 3.800X, porque a gente não sabe se vai ter um overclock. 3.800X. Existe, ó. 239 dólares. Só que a gente não é burro, né? Vamos lá. 3.700X. Vamos procurar esse processador aqui. Continua ainda muito caro. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos botar o Ryzen 5.600. Vamos lá. Beleza. O Ryzen 5.600 a gente consegue achar aqui por 115 dólares. Vai ser exatamente esse que a gente vai colocar na nossa máquina. Beleza. O Ryzen 5.600. 114 dólares. Vamos lá. Selecionei ele aqui pro meu PCzão. Coloca a mãe. A gente vai ter que pegar, no mínimo, uma B550. Pra gente poder tirar proveito do SSD de quarta geração. Vamos lá. B550. A gente vai pegar o mais simples possível que tiver aqui. Opa. Aqui, ó. 1.84. 1.94. Vamos pegar a S-Rock aqui, ó. 84 dólares. Beleza. Vamos lá. A gente vem na memória. Vai ter que ser 16 gigas. Que é mais ou menos o que tem o console hoje em dia. Vamos lá. 32. 16. Team Group. Aqui 16 gigas. Beleza. 32 dólares. Ok. Show de bola. Vamos deixar a placa de vídeo por último, que a gente vai bater um papo sobre ela. Case. Você não vai querer um case cavernoso, né? Porque o PlayStation 5, embora ele seja feio, ele é bem certinho. Tem um Pantex aqui, ó. É, bonitinho esse gabinete da Pantex, né? Pra que tal? Olha o preço das coisas nos Estados Unidos, né? 100 dólares um gabinete maneiríssimo. Né? Pantex Pro. Vamos lá. Vamos botar esse aqui. Pantex Pro Midi Tower. Não tem Hangar Flow Performance Mesh. Beleza. Bonito. Ok. 50 dólares. Show de bola. Fonte. A gente vai colocar uma fonte de pelo menos 650 watts, né? Tudo bem. Ah, Baltai. 650 watts é muito. Beleza. A gente tá chutando um pouquinho pra cima, né? Vamos lá. Vamos botar aqui 650 watts pra gente procurar. 650 watts. A gente tem a MSI Mag. A gente tem uma Cia Sonic. A gente tem outra MSI Mag. A gente tem uma Corsair aqui. CX. Beleza. 79. Ok. Beleza. Lembrando que aqui nos Estados Unidos não tem Mancer não, hein, cara? Pra você escolher. Storage. São os 2 Tera's do nosso increíble SSD. SSD, né? Vamos lá. 2 Tera Bytes. A gente tem aqui 1 Tera, 1 Tera, 2 Tera, mas é um SSD comum. Crucial. P3, ó. Aquele SSD que a gente recomenda bastante aqui. Né? 117 dólares. A gente ainda tem aqui 105 dólares, né? Mas ele é um pouco mais lento. Tá. Então vamos colocar aqui. Tem o Samsung também. Aqui tem todas as opções, né, cara? Vamos lá. P3, ok, show de bola. E agora CPU Cooler que a gente vai precisar. A gente vai colocar um CPU Cooler bem comunzinho. Olha aqui. Os mais legais, Be Quiet, 89 dólares. Aqui você monta o que você quiser. A gente vai botar um Hyper 212 que serve perfeitamente pra essa CPU. Beleza. E agora a gente vem na placa de vídeo. Bom, a placa de vídeo é o seguinte. O que foi divulgado é que provavelmente o console terá 60 unidades computacionais. Eu expliquei aqui. O pessoal tá falando. Tem 15 teraflops. Cara, não é RDNA 2, né? Se fosse RDNA 2, ok ter ali 15 teraflops. Mas não é, né? E a RDNA 3, ela faz os teraflops em paralelo, né? Duas vezes. Então, dois cálculos por ciclo de clock. Então, dobra. Então, se você teoricamente teria uma RDNA 2 de 15 teraflops, quando for RDNA 3, você vai ter ali 30 teraflops. O que estão falando são 33 teraflops. O que chega mais perto disso? Uma RX 7700 XT. Porém, a 7700 XT tem 52 unidades computacionais. O que foi divulgado, mais ou menos, é que o console teria entre 59 e 60 unidades computacionais, que aí seria a 7800 XT. Só que eu não acredito que o clock será um clock alto, né? Porque isso dissiparia muito calor, até poderia ter um problema até com uma fonte. Eu acredito que seja dimensionado para baixo e a placa seja mais parecida com uma 7700 XT. Beleza? Então, a gente pode ver aqui. 7800 XT. Vamos lá. 7800 XT. 7800 XT. 489 dólares. 469. 500, 500, 500, 479, 500, 400, 499. Beleza, né? Caro. Vamos jogar para baixo. 7700 XT. Ok. 7700 XT. Eu tenho que tirar aqui, né? 7700 XT. 389. É 50 dólares de diferença ali, basicamente. 399 é o 446. 379. Acer Nitro. Safire. Tá, vamos botar a mais barata de todos aqui. 300 e... Beleza, aqui. Ok. E a gente tem aqui ainda, teclado e mouse. Beleza, você quer uma parada para jogar, né? Eu quero então... Cadê? É... Game Desk, blá, 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 blá. Vou botar um DualSense, GameMice, Keyboard, GameKeyboard, Gaming Chair, Wireless Adapters. Bom, então vamos botar aqui... Vamos botar um teclado e mouse, né? Vamos lá. Vamos botar um teclado aqui da MSI, de 40 pila. Aqui, não. Um combo. 24 dólares. MSI Forge. Ok. Ok. E... Além disso, a gente precisaria de um sistema operacional. Só que, como diz aí o Diolinox, está todo mundo migrando para o Linux, cara. Então, você pode botar um Linux ali que vai sair de graça. Esse PC aqui, que é um PC novo, que é tudo bonitinho, porra. Estados Unidos, tudo aqui de qualidade, né? Não tem nada de marca caveira aqui. Esse PC aqui deu 935 dólares. 935 dólares. Bauta, mas a CPU dele é melhor. Ok, o PC sempre vai ser melhor, cara. O PC sempre vai ser melhor. Por quê? A memória é 3200? Bota para rodar 3600. Ah, mas a placa de vídeo é 7700XT. O clock dela ali, boost é 2700. Bota para rodar 2900. Roda, né? Ah, a fonte. Pô, sei. 150 watts é muito mais do que precisa isso daqui. Se bem que ele diz aqui, ó. É 565 watts. Dificilmente você vai puxar isso tudo. Mas, se você quiser puxar o PC, é o limite. Beleza. Ah, o gabinete. Pô, posso até botar um gabinete mais caveira. Mais caveira que 59 dólares. Ele vai ter que comprar o Tethan Edition, que vende aqui no Brasil. SSD, 2TB. Pô, não preciso de 2TB. Posso botar 1TB. Ok. Vamos botar 1TB. Então, no PC, dá para você economizar. Você economiza em várias paradas. Agora, pessoal, quando a Sony lançou o PlayStation 5, principalmente aqui no Brasil, o desempenho dele é mais ou menos uma 6600XT. É uma 6700. A placa do PlayStation 5 é basicamente uma 6700, porém, com desempenho de 6600XT por causa do clock baixo. Essa placa, a 5700XT, na época do lançamento, estava custando 8 mil reais. Baltar, como é que você sabe? Porque eu anunciei a minha placa para vender uma 5700 que eu tinha da MSI. Tem vídeo dela aí no canal. E teve inscrito do canal aqui que queria comprar para minerar por 8 mil reais. Eu falei, cara, não vou te vender por 8 mil. Ele, não, mas eu quero. Cara, não vou te vender por 8 mil. Não adianta, cara. Não adianta, porque eu sei que tu vai fazer merda. Sei que tu tá fazendo merda. Então, eu anunciei no Mercado Livre a placa e vendi por 5 mil. Vendeu assim. Anunciei e pum, mesmo dia. Vendeu. Tava aquele problema de crise de chip, blá, 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 blá. E a Sony? Tanto a Sony quanto a Microsoft entregaram um console com um poder computacional que você não tinha como montar um computador na época. Não tinha. Aí teve o Series S. Casual Games, na época, entrou num embate aí não sei com quem, né? Que ele fez um PC que tinha um desempenho melhor que o Series S. Custando menos ou a mesma coisa? Não lembro. Fez. Fez. Ok. Show de boa. Mas era uma caveira chinesa, filho. Mineradora. Pica. Né? Tu deixasse aquele computador parado lá e ele começava a minerar sozinho. Ok. Dá pra você montar. A vantagem do PC é essa, pô. É um monte de peça ali que você pega e monta e bota dentro de um parado de isopor, caralho. Você consegue fazer a caveirice que você quiser. Só que você, pô, comparar com o Xbox Series S, que pra mim é o console mais bonito que tem, que eles lançaram. Pequenininho, bonitinho, não esquenta, ou vem com controle, original, tudo bonitinho. Não tem fio nenhum, né? Maneiríssimo. Ok. Se você prefere o PC, o PC tem um desempenho melhor. Ok. Não tem problema nenhum. Quando você ia pro Series X e quando você ia pro PlayStation 5, não tinha como você bater o preço. E sempre falaram que essas empresas tomam prejuízo. Ah, a Microsoft toma prejuízo vendendo console. Ah, a Sony toma prejuízo vendendo console. Será que toma? Não sei, muita gente fala que toma e que ganha dinheiro com software. Ok também, né? E agora, a Sony tem duas opções, assim como a Microsoft. Um, ok, que funciona. Você vai jogar todos os jogos ali com a resolução um pouco mais baixa, é a parada embaçada, né? Igual a gente reclamou aqui no Final Fantasy XVI. E o outro, que vai rodar os jogos em 4K. Ah, malta, mas não é nativo? Foda-se, cara. Nem a 4.080 roda nativo. E custa 10 mil reais aí, 8 mil reais. Mas só a placa de vídeo. Ah, mas a 4.090 também não roda com o Ray Trace nativo, cara. Acabou essa porra de resolução nativa. Ah, acabou. Acabou. Agora a inteligência artificial ali fazendo de tudo para que os seus olhos enxerguem algo que não está acontecendo por trás. De que que importa se a porra é 4K ou não? Se parece 4K. Então não me importa a resolução que está rodando. Parece 4K? Porra, parece. Eu joguei o Black Myth e o Kong aqui em 4K com o Obscate. Ficou perfeito. Estava lindo. O YouTube não consegue reproduzir o que eu estava vendo aqui na minha televisão. Então acabou essa porra. Acabou. E quando você vem aqui para um PC que, porra, vai montar pra caralho, update de BIOS, cacete, blá blá blá, um monte de coisa. A memória que não funciona, Dual Channel, CL, o caralho. E a Sony tem uma opção falando assim, ah, você vai jogar esse aqui, vai jogar os meus jogos aqui com uma qualidade ok, bonita. Mais ou menos como um PC desses aqui, custando menos que o PC, sendo bonitinho, tendo sistema operacional ali, ligou, entrou no jogo, funcionou, tudo beleza, né? Ah, maldado, tem que trocar a pasta térmica! Porra, cara. Está caindo nessa porra ainda, cara? Meu prestígio está aqui há 4 anos nessa porra. Não tem... Tudo bem que o meu não tem uma poeirinha, né? Mas não tem essa merda. Para de fazer pecismo no consolismo. Então, a Sony, ela está trazendo um console premium. E quando a parada é premium, você tem que pagar pelo premium. Porra, Balta, eu quero um PC premium. Você vai tirar esse 5 e 600 aqui, você vai botar um 7800 3D. Ah, Balta, matei melhor. Não, mas você não é maluco, né? 7800 3D. Ah, você vai tirar essa 7700 XT aqui, vai botar uma 7900 XTX. Vamos ver quanto custa a 7900 XTX. Que é a placa que eu tenho aqui hoje porque eu ganhei, né? Porque eu ganhei. Vamos lá. 7900 XTX. 7900 XTX. Mil dólares. Mil dólares. Só a placa. Você vai pegar essa porra aí e vai enfiar onde? Né? Você precisa de uma placa mãe, do processador, de uma memória. Você precisa de um monte de coisa, cara. Ah, será que vai ter tanta diferença assim do que eu vou ver com uma 7900 XTX e o que eu vou ver com um Playstation 5 Pro? Não sei. É uma fonte de 800 watts que precisa. Não sei, né? Mas as pessoas hoje em dia, elas querem tudo, filho. Em dobro. Né? Querem dólar, querem de graça. Os caras da Xbox não compram nem mais jogo, filho. Se o nego for vender ali, ó, vamos vender o jogo aqui. Não, 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 não. Aqui é Game Pass, pô. Aqui é Game Pass. Então, caralho. Vocês queriam o quê? Que a empresa continuasse tomando prejuízo? Eu não sei. Alguém vai ter que pagar pelo prejuízo do Concorde, cara. E todo mundo que tá aí com o canal reclamando. Ai, é absurdo. Ai, desrespeitou. Todo mundo vai comprar. Aliás, todo mundo vai ganhar. Vai ganhar. Eu aqui vou comprar. Por quê? Porque, cara, graças a Deus, hoje em dia eu tenho condições de ter o melhor. Né? Porra, eu pego esse aqui, sei lá. Não sei o que eu vou fazer com esse daqui. Se eu vou dar pra minha esposa ficar jogando Astro Bot, tipo Bolho. Vou botar um Pro aqui. Vou ver como é que vai ser. Como é que vai ser a diferença do jogo. Ah, eu vou poder rodar no modo Playstation 5 também. Pra poder fazer os testes aqui. E ver como tá. Beleza. Mas se você não pode ter o melhor. Pô, Baltar, vou ficar com o meu Play 5 aqui. Pra mim tá bom, cara. Pra mim tá bom. Pô, Baltar, eu prefiro montar um PC. Porque o PC depois, pô. Gastei agora aqui 900 dólares. Beleza. Mas quando começar a ficar ruim. Ah, eu troco um processador ali. Mais 200 dólares vendo o meu. Ah, eu troco a placa de vídeo ali. Mais 300 dólares vendo a minha. Vou gastar 150 dólares. Né? Beleza. É o cara que gosta de fazer essa porra no PC. Só que cada produto tem o seu propósito. Com um PC você vai fazer um milhão de coisas, cara. Você vai fazer cortes do Flow. Cortes do Pablo Marçal. E vai ganhar dinheiro. Você vai fazer. Vai trabalhar. Vai programar. Vai ficar humilhando a mulher no Discord. É isso que você vai fazer, né? Trabalhar e programar. Você não vai. O console é só pra você jogar. O console tem a facilidade de você ligar e jogar. Então, cara, e outra coisa. Não adianta se reclamar porque as coisas são como são. É, pode ser que a galera reclamando aí. A Sony deu uma colher de chá. Ah, não, não sabe. Vai ser, em vez de ser 700 dólares, vai ser 650 dólares. O problema é que aqui o brasileiro merece. Ah, você merece. Não, Baltai, eu não mereço, não. Merece. Merece pagar caro pra caralho. Pagar imposto pra caralho. O cara tá reclamando de um console que custa 700 dólares. Caralho, ó, Pringles. Tá custando 15 reais, cara. Diminuindo desse tamanho aqui. A porra ficou. Caralho, tudo caro pra caralho. Carne caro pra caralho. Feijão, pipoca, qualquer porra. Tudo caro pra caralho. Tu vai comprar um carro merda aí caro pra caralho. Todo mundo querendo te passar pra trás. Todo mundo querendo te passar pra trás. Aqui no Brasil, todo mundo quer te passar pra trás. Imposto pra caralho. Ah, vai montar um PC na China, Baltai? Vai montar o caralho. Não vai montar mais. Não vai montar mais. Quem montou, montou. Quem não montou, faz a porra do L. Acabou. Acabou. Vai ficar chorando até quando? Né? Tá aí, cara. Tá aí. 700 dólares multiplica por 10. É isso que vai acontecer aqui no Brasil. Quem tiver condições de comprar, vai comprar. Né? As pessoas não vão ficar chorando. O pessoal fica chorando na internet aqui. Caralho, caralho, caralho. Aí quando sair, uma porrada de gente vai comprar, vai esgotar. Inclusive, os canais aí tão falando que é desrespeitoso, que eu não sei o que. Que blá 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 blá. Vão comprar também. Isso que não comprar, vão ganhar. Beleza, então tá aí, cara. É mais ou menos isso. Né? É mais ou menos isso. A Sony tá tomando prejuízo no console? Não sei. Não sei. O que eu acho que a Sony faz de desrespeitoso é largar os caras do PC e jogar o jogo de graça. Né? É uma foda. Isso aí é uma foda. Né? Aí o cara do console paga aquela porra daquela PS Plus. Caralho, ele não tem nenhum desconto no jogo. Isso daí é absurdo. Isso daí é absurdo. Agora o hardware, cara, o hardware é o preço. Tá aqui, é o preço. É o que o mercado está pedindo. Ele está no preço. No preço. Beleza? Você pode discordar aqui embaixo, né? E não esqueça de entrar nos nossos grupos, tanto o do PlayStation 5 Pro, caso você tenha interesse, e também no grupo de promoções gerais. Beleza? Tamo junto é nóis. Um grande abraço e até a próxima. Ui. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho